A questão é essa, é que tu vais muito mais depressa, acedes muito mais rapidamente à informação e à desinformação. É tão simples quanto isso, mas consegues aceder. Eu hoje vou à net e vou ao site do INE, vou ao site do Pordata e não sei o quê. É claro que de repente uma pessoa pode entrar em paranoia se achar que vivemos numa distopia estilo George Orwell e não sei o quê e, portanto, até os dados da Pordata e do INE são falsificados. Ah, isso de repente tu podes entrar numa paranoia, claro que podes, mas há ali um limiar que eu não sei dizer qual é, do conhecimento. O que acontece hoje, pegando a dualidade sobre o que estávamos a dizer, da questão que levantaste sobre o que é a educação formal, os programas de ensino. O problema hoje é que tu tens imensa gente a sair com as cabeças completamente formatadas das escolas e quando vais para o ensino superior ainda mais. Vou-te dar dois exemplos muito concretos. Na minha área, arquitetura. Pá, eu ouvi, eu tive professores de projeto conhecidos aí, tal, que me diziam, Ricardo, o que é que estás a fazer com uma prancha de surf na sala? E eu, porque só tenho aulas de manhã e à tarde vou para a praia. Os arquitetos não fazem isso. Os arquitetos têm tempo livre, vão ver exposições de arquitetura, vão estudar, vão ler sobre arquitetura. Ele disse isto a um minuto com 20 anos. Eu disse, está louco. Está-se a passar. Ainda hoje, felizmente, acho que ele está louco. Claro que não. A vida dele, se ele é arquitetura e quer ser um ermita, estilo Gaudi, viver na catedral, vai ser. É contigo. E era encutido aos alunos que o bom arquiteto é aquele que só faz arquitetura, que só se dita arquitetura e sacrifica-se. Mas no estilo mártir da arquitetura. Isto era encutido, por isso é que os miúdos saem da arquitetura e dizem assim, vai-me deixar trabalhar no seu ateliê sem receber nada, por favor deixe-me, que eu tenho que ter no currículo que trabalha no seu ateliê. Não, mas eu não tenho nem para pegar, não faz mal, eu estou aqui, eu só quero estar cá, quer para depois ter no currículo, por favor deixe-me. Que é um privilégio para mim respirar o mesmo ar que o senhor arquiteto tão conhecido. Esta formatação começa na faculdade. Outro exemplo, tenho um conhecido meu, amigo de amigos, com que fomos passar umas férias há uns anos atrás, professor numa faculdade de gestão, de economia e não sei quê, e ele dava aulas do estilo macroeconomia, talvez, aos do primeiro ano e aos do quinto, os primeiros e os últimos. Assim uma coisa, mas isso não interessa nada. Uma pessoa super formada na área, doutoramento em Harvard e não sei o quê. Eles dizem, o problema, hoje em dia, é que eles estão o curso todo a ser formatados com ideias. Isto vão ser os próximos gestores, os próximos ministros da economia, os próximos ministros das finanças, são os próximos CEOs, os próximos empregadores e empregados. E ele diz-me assim, uma das primeiras coisas que eu tenho de fazer é a filosofia do desperdício zero. E assim, desperdício zero, pá, explica-me, não sou da área, tens de me explicar como sou para mim. E ele explicou-me. Eles estão o curso todo, desde que entram, a ser formatado por uma teoria que é a seguinte. Tens um bolo para dividir por duas pessoas. Qual é a forma mais justa de dividir? As pessoas têm as mesmas necessidades, o mesmo peso, comem o mesmo, não é uma muito magrinha, pequenina, nem uma muito... Não, tem a mesma coisa. A forma mais justa, eles todos dizem, ah, dividir ao meio. Ok. Então, sabendo que cada vez que passamos a faca, há umas miguelitas que caem perto de 2%. Qual é a forma mais eficiente de gerir o bolo? E o que é que eles dizem todos? Pá, há um que fica com o bolo e o outro fica sem nada. Porque há zero desperdício. Porque se tu dividires ao meio, vai haver umas miguelitas que se perdem e, de repente, perdeu-se ali, desperdiçou-se. E ficar... Eles não vão... Cada um não vai ficar com 50%. Vai ficar com 49%. Porque os outros 2% desperdiçou-se em migalhas. Portanto, a forma mais eficiente é um fica com o bolo todo e o outro fica sem nada. E isto é melhor. Por causa é desperdício. Agora, tu aplica este teorema ao que é o sistema de saúde, o sistema de ensino, distribuição de rendimentos, criação de patamares de impostos... Tu imagina o que é que isto é. E a malta é... É eficiente. Eficiente é que é bom. Porque assim... Pá, mas não era melhor haver um desperdício de 2% e cada um comia quase metade do bolo. É pá, ali umas miguelas, pá, comem as formigas quando alimentar os tatuos, quando alimentar os não sei quê, que tu comes até ganhas com isso indiretamente. Pá, é espetacular. Não. Pá, e o problema é este. E as pessoas estão a ser formatadas. E tu tens de pessoal da minha geração que acha que é perfeitamente normal e perfeitamente aceitável vivermos precários o resto da vida com salários de merda. Eles acham... Acha-se que é normal. Porquê? Porque foram incutidos, claro que é. É estilo... Faz-me lembrar as prazes. Sofres na pele. E é normal sofreres na pele. Porque depois um dia vais tu poder ser o gajo que faz mal. Vais fazer pior. E depois vais fazer... Depois é assim. É a teoria a mesma. É normal. Eu aceito que me humilhem na praz, no trabalho. Porque é normal. É mesmo assim. E depois se eu quiser um dia, eu vou poder humilhar outros porque eu fui humilhado. Tchau! Obrigado.